Sérgio Rodrigues não é mole. Sérgio Rodrigues é mole, é moleca, é cantum, é parati e é também um dos meus designers prediletos. Adoro quando encontro um móvel desenhado por ele, mas ainda quando é algo ainda não devidamente catalogado na atualidade. As linhas, o uso da madeira, a robustez, as proporções perfeitas dos desenhos de Sérgio Rodrigues o tornaram um mestre renomadíssimo dentro e fora do país. Não sei dizer quantos de seus trabalhos já passaram pela Ligar do Arte. O que sei é que assim como ele era um desenhista incansável, eu, Betis Santos, sou incansável na busca por suas obras. Tudo o que se fizer para homenagear Sérgio Rodrigues é merecido e pouco, perto da genialidade de um dos mais importantes artistas do mobiliário moderno brasileiro, Ave Sérgio.